O Flávio Farias, ministro, diz o seguinte, que falas de Bolsonaro às vezes atrapalham um pouco. O presidente da república não é moldado ao falar. Roda o vídeo aí, por favor. O que ele fala é o que gera notícia, é o que gera mídia, é o que repercute. E ali fica todo mundo debatendo sobre isso. Mas o governo não tem uma... Ninguém aponta erros do governo no Ministério da Infraestrutura, do Ministério das Comunicações ou do Ministério tal. São óbvios que têm críticas, mas 80%, 90% dos debates é porque o presidente falou isso, é porque o presidente fez isso, é porque o presidente falou aquilo. Então, isso mostra que ele consegue dominar a pauta em relação a isso e torna ele um grande comunicador, porque ou fala bem do Bolsonaro ou fala mal do Bolsonaro, sempre está falando dele. Agora, isso me atrapalha um pouco, porque eu quero vender mais o governo e muitas vezes a gente não consegue porque a palavra dele é tão forte que ela fica muito acima de uma entrega. Ele não é moldado. Ele não gosta de pesquisa. Ele não acredita em pesquisa. Só a fala do ministro está correta com aquilo que eu falei lá atrás. Ele está comandando as pautas do país, gente. Só se fala nisso, a gente fica como se nós estivéssemos rodando no mesmo lugar. O ex-presidente Lula diz que seria ideal tirar o Bolsonaro da presidente e colocar ele para presidir o país. Mas aí ele afirma, eu também não aceitaria no final de mandato. Vou deixar isso para o povo. Roda aí, por favor. 160 dias, 180 dias para que o Brasil trate como é que vai fazer a reparação. O ideal seria, se puder tirar o Bolsonaro e me colocar para presidir o país. Mas no final de mandato eu também não quero. Isso vai ficar para o povo. Por favor. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, vocês têm que ver que a loucura não se molda. A loucura é o que vem na telha. É dizer as besteiras, é aquilo que vem assim no momento. A loucura não é pautada. Eu acredito que você... A loucura não mente num sentido que ela é espontânea. Ela diz as besteiras que quer e acha que é verdade. Os caras dizem, eu sou Napoleão Bonaparte, e aí? Põe um papel na cabeça e eu sou Napoleão Bonaparte. Isso é do louco. Isso é do louco. É próprio do louco. Será que o país não merece uma discussão mais séria? O país não merece uma discussão dos problemas reais? O país não reclama o emprego, a geração de emprego? O país não reclama contra essa inflação? Gente, ou a gente muda esse discurso, ou nós vamos levar o país para um buraco. Isso não leva a nada. Isso leva para o vácuo. Isso leva, como eu já falei aqui, para um vazio, uma desconstrução da grandeza desse país. Esse país nasceu para ser grande. Não é para se arrastar como um réptil nos problemas de infraestrutura, nos problemas da fome, da miséria.